Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Parece que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Oh, você joga sujo Sabe que você é o meu fã do saco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Vou pulando em outro alguém o que está do seu lado Tá feliz Tá, tá, eu sei, mas posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Eu acredito que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não Não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Não tem você Falta você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Falta você Falta você Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro, não tem seu travesseiro Quando eu me espalho, na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Não tem você Falta você Não tem seu cheiro, não tem seu travesseiro Quando eu me espalho, na nossa cama Não tem seu cheiro, não tem seu travesseiro 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 E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein? A fila anda e você volta O que a gente tem tem tanto sentido O que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein? Nossa, você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo é assim Vambora Melhor ir, tudo bem, vai ser melhor só Tem que ser assim, pensando bem No cá existiam nós Só me descer na gente Demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Não foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Que o coração, né, cara? Que o coração ele não deixa E tudo isso foi ilusão E agora a gente não consegue dizer nada além do que Amigos Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Com vocês, a mão ou a varela? Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Tudo isso foi ilusão Tudo isso foi ilusão Tudo isso foi ilusão Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil ter que aceitar Coração ele não deixa, não Se faz de bobo não tem jeito, não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora em nada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Pra você também Melhor você também Melhor o final Melhor assim Essa machuca Melhor o final E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar, nem procurar saber Fiquem à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O outro eu tava continuando a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engano Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Já arrumou de pressa e nem me visou Disse um eu te amo que já teve pouco Tu acredita? E deixou perdido Pão me olhou no sol, no sol tomar café Encarou por rir uns de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tudo Entrou a mão, cantava o livro ao sol E o sítio de jambar foi saindo do cor Ao te ver, eu acho que... Eu sei... Eu amo, vou te ligar, nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer Vou te conversar, perdi meu som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou gritar, continuando a vida sem você Vou viver com você Vou me declarar com a voz de coração Meu grande amor é você Depois te dar uma beijinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai? A mentira do sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô rentrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Pois tem que sabe o que fazer Já pedi até conselhos, meu Paulinho Sabe o que dizer Mas eu te amo, eu subi Tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu te adoro, minha caridade Os meus sonhos tão lindos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos, segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma beijinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu soube de roubo Amor, Senhor Que vai ser sempre assim com você Entrando aqui pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão se for ter Te mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei por mim Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tenho compromisso Eu sei, eu sou o diabo Mas o que vou fazer Vou fazer dor, não consigo Solta a voz, Juasco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Amor, não sei lá Que vai ser sempre assim com você E nem eu tava aqui Pra me vencer Pelo menos Vamos lá Amor, não me diz Que essa nova paixão se for ter Te mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor, será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão se for ter Te mais tão feliz como eu já fiz Você deu isso acontecer Acontecer Faz barulho e churrasquinho Menos e mais, aê! Valeu! Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante O risco, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora torne com essa Agora torne com essa Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante O risco, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora torne com essa E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu filho Eu sinto sua falta E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Mas quando a saudade sofre meu filho Eu sinto sua falta E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Perdido E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Pra mim não acabou, não acabou Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Eu sei que vou sofrer o tempo Quem dera eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E o quê? E agir naturalmente pra você não ver Será, será? Será que eu vou sofrer o tempo Sorrindo o coração do amor E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditarem Acreditando o amor Toda vez que eu tento te esquecer Eu me lembro mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu vivo desforçadamente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Eu vivo desforçadamente Eu vivo desforçadamente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Pra te ver Pra te ver Pensa que eu não reparei Que você passou em claro A madrugada em final Quase nem te reconheço Rebeirando o avêncio A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Se ciúme sem sentido Me observando tudo Fletinho Persson e Lucas Morata Se liga aí Se liga aí Vamos lá, Rio Nunca sei me provar Pra você acreditar Mas a coisa é seu Seu amor é seu Sem você acho que nem existiria Eu moro bem no meu olhar Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez Pela primeira vez Eu não gostaria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Eu não faria Mas eu vou você E não gostaria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Eu vencer com você O que eu não gostaria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não gostaria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Amar é tão sagrado Jamais confunda amor com se acostumar Eu não gostaria Você me faz tão bem Você me faz rápido Quero que você Não gostaria De perder você Mas não gostaria Tenho tempo Eu não gostaria Você me faz tão bem Eu não sei Tem amor que é pirata Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa a sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maléia, é mentira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa a sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maléia, não dá pra peixe ou pato vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade É verdade, é mentira Vamos pra cima, balança e diz A frase E eu amo vocês Tentei fazer valer a pena Eu tanto tempo é aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Eu juro que não sei Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me diz o porquê Eu tanto tempo é aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Adorei, adorei Quem gostou pode fazer muito barulho aí Que felicidade, que felicidade Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Quero ouvir Quero ouvir Que pena Quero ouvir Que pena Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Que pena O sonho que fazia Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu Que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Quero viver Você Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Palma da mão Palma da mão Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não põe da luta e não põe correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela com palma da mão Pega essa cabeça, abenço o pé e manda o pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar Deus quem é foda a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Basta acreditar Um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza 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 Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim, tem que pedir a mudar Se é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim, nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim, tem que pedir a mudar Se é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim, nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem pense que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Teu segredo roubou o meu sorriso Teu segredo roubou o meu sorriso O meu sorriso O meu sorriso O meu sorriso Um bom pagode começa assim, mano Vamos chegar Eu pisei na folha seca, vi fazer Chuá, chuá Eu também pisei na folha seca, vi fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade Eu vou lhe contar porque Eu pisei na folha seca, vi fazer Chuá, chuá Bem cansado de pagode, me mandei com o Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará, meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou o Santo Antônio na jangada Ceará botou o Santo Antônio na jangada Amigo, se for a Recife me entrega um rifle de pavo amarelo Também me entrega uma caixa de bala que dê no calibre do meu parabelo Se você for na Bahia, me entrega uma caixa de bala, Dundu Eu preciso munição pra botar no oitão e pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará, meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou o Santo Antônio na jangada Ceará botou o Santo Antônio na jangada Moema, moreno, a água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou, teu corpo morena moreno Baiana serrana, baiana serrana, eu queria partir E ela me pediu para eu não ir Dizendo se eu abandonar essa serrinha Ela jamais seria minha Então eu resolvi a ficar Pra não ver a minha Bahia minha chorar Pra não ver a minha Bahia minha chorar Seu Chico Vento, bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão Ouve uma brinde no morro do juramento Foi tremendo, bububu, foi tremendo a confusão E eu, tô de roda na esquina Cacetete de borracha, não pode faltar Eu tô em cima, não no meio, tô embaixo Quem mandou foi o sargento da polícia militar Mas terei teu, eu terei teu Tu serás minha, ia, ia A vida feliz, bem longe daqui, iremos provar Só tem duas coisas, que podem pedir Você a sorrir, me perguntará, meu bem, que será? Olha eu que vencer, te responderei A sombra da inveja, meu bem, com o golpe de amar Olha eu que vencer, te responderei A sombra da inveja, meu bem, com o golpe de amar Teu olhar tá me dizendo Você quer me namorar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Um palacete pra morar, vem Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Um carrão pra passear Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina moça, vem menina moça Vem menina moça Vou te dar muito carinho, mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar Todo mundo vai dançar Vem menina moça, vem menina moça Vem menina moça Meu bandeira eu vou tocar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça E um dia eu vou sambar Vem menina moça Vem menina moça Vivo só pra te adorar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Eu não posso vacilar Vem menina moça Vem, menina moça, vem, menina moça Vem, menina moça, vem, menina moça Vem, menina moça, sem querer me abandonar Vem, menina moça, vem, menina moça Vem, menina moça, eu prometo te amar Vem, menina moça, vem, menina moça Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Eu sou louco do suficiente Eu sou louco do suficiente pra apostar na gente De um jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Eu já tô doente Quer me maltratar, você sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Ei, ei, ei Tá, tá, eu sei Mas posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta 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 você Não sei de nada, é só trabalho Volto pra casa, não tem você Falta você Tem seu cheiro, do traveseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro, do traveseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Balança Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Eu sou louco Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Tenta ser feliz